Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos. Então é muito legal porque eles têm ótimos preços, todos os produtos são baixos em carboidratos e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes. Inclusive, eles quiseram dar um presente muito bacana para você. É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como elitritol e xilitol, lanchinhos práticos, macarrão com jaque, cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar para incrementar a sua dieta low carb, você vai encontrar lá. Então é fantástico e eu tenho a dica quente para você agora. Quando você estiver indo pagar, você coloca o cupom SRTANQUINHO no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Tendo dito tudo isso, hora do show! Olá, tanquinho! Olá, tanquinha! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E nesse aqui a gente conta com o Cláudio Brasil como convidado, não é isso? Isso, isso. Um abraço para todos aí, um abraço para os ouvintes do podcast do Sr. Tanquinho. É um prazer muito grande estar com vocês, tá? Legal, Cláudio! Muito obrigado por sua presença hoje e acho que você pode começar já se apresentando para os nossos queridos tanquinhos e tanquinhas que estão aqui escutando a gente hoje. Então tá, eu sou médico, tá? Formado pela URGS em 87, há bastante tempo já. E fiz residência em pediatria, trabalhei como pediatra e logo após fiz homeopatia. E há 15 anos eu estou trabalhando no Hospital Conceição, que é um dos maiores hospitais de Porto Alegre, trabalhando com doenças crônicas. E esse trabalho de doenças crônicas, com doentes crônicos, abriu assim a dimensão do problema das doenças crônicas. Ou seja, muita gente tomando muito remédio, pessoas muito doentes e felizmente melhorando um pouquinho a longevidade, mas com qualidade de vida bem complicada. Então, a gente conheceu o seu trabalho primeiramente pela internet também, acho que é uma ferramenta maravilhosa para a gente encontrar pessoas que pensam parecidos e que têm interesses similares também. E a gente percebeu que você tem um blog também, que você escreve algumas coisas e que muito das suas postagens vão na direção da alimentação. Como é que foi para você fazer a ponte entre essas doenças crônicas e a nossa dieta ocidental moderna? Como é que foi o processo de descoberta para você dessa ligação? Porque eu sei que é uma coisa que não era tão falada, por exemplo, 10, 20 anos atrás. Bem, a gente na família sempre teve uma batida mais saudável e buscando coisas que garantissem uma longevidade, uma saúde melhor. A gente já fazia ioga, estava dentro da batida também em relação à alimentação convencional também de cereais, integrais, saladas, verduras, carnes, era uma alimentação bem variada. Há uns 7, 8 anos eu recebi um diagnóstico de hipertenso e estava com 13 quilos acima do meu peso atual. E recebi o diagnóstico, comecei a tomar medicamento e comecei a me questionar se não haveria alguma alternativa em relação a isso. Busquei uma saída, alguma coisa que pudesse me ajudar pessoalmente. E há mais ou menos 5 anos, a gente fez várias tentativas, assim, eu e a minha mulher também que é médica, a gente fez várias tentativas de mudança de alimentação, seguiu mais ou menos o convencional e sem nenhum resultado. Apesar de fazer atividade física, apesar de meditar, apesar de fazer ioga, apesar de saber o que era o correto, oficial, né? E a gente foi vendo que não tinha resultado. Nesse meio caminho caiu um livro em inglês chamado Fast Metabolism Diet, da Hayley Ponroy, que é um livro bem maluco até, porque é um livro que faz uma dieta bem complicadinha, faz um detox, tira açúcar, tira álcool, tira café, que é uma coisa que a gente adora. E aí faz alguns 2, 3 dias de uma dieta mais cetogênica, com mais gordura saudável e depois com proteínas. Depois, em outros dias, come carboidratos complexos, farinha de mandioca, aipim, essas coisas todas, a barata doce. E essa dieta, em um mês, mudou um pouco. Fez, digamos, deu uma mexida no nosso metabolismo dos dois, né? Eu perdi uns 5 quilos, 3 a 5 quilos nesse mês. E percebi que na alimentação havia alguma coisa a ser investigada. Isso há 5 anos, mais ou menos. E aí eu disse, não, o caminho é por aqui. Eu só achei que o caminho desse livro, do Fast Metabolism Diet, é um caminho meio complicadinho, assim. Não é uma dieta, digamos, paleo, nada. Eu não sabia de nada, não tinha ideia em relação a isso. Aí a gente começou a ir atrás. E logo depois a gente descobriu o livro do Rob Wolf, que é o La Solución Paleolítica, em espanhol. E lemos, adoramos a batida do Rob Wolf, a coisa do humor e a explicação dele também. E aquilo ali caiu direto. Depois a gente leu Marx e Som, leu Lorenz Corden. E entrou nessa alimentação de maneira rápida e fácil. A gente percebeu, assim, nesse período eu perdi mais 10 quilos, né? Perdi os 13 quilos que eu estava acima, eu perdi. E a pressão normalizou também nesse período. Nesse meio tempo a gente foi passando essas informações para pacientes, passando para familiares. E as pessoas que faziam mais ou menos uma dieta já paleo, né? Melhoravam muito, assim. E a gente começou a ficar impressionado com isso, com os resultados da dieta paleolítica. E isso foi mais um ano, dois anos. Depois a gente já ficou sabendo, assim, conversando com colegas, a gente começou a perceber que tinha... As pessoas começaram a se surpreender. Uma amiga nossa, ah, tem o site do Soto. O Soto está fazendo mais ou menos o que vocês estão fazendo. E aí a gente... Eu fui aluno do pai do Soto e aí vi o site do Soto. Achei barra, tem tudo aqui em termos de base científica e discussões, né? E fiquei um fã também do site dele. Mas aí sim, na prática de consultório, que é uma coisa que não chamava muita atenção, que aí veio a ideia de fazer o blog, é que às vezes a gente passava uma informação, assim, da dieta paleo da maneira mais simples possível, né? Comer comida de verdade, comer plantas, comer alimentos de origem animal, não ter medo das gorduras saudáveis, né? Tirar o mito da gordura. Então a gente foi... Passava essas informações para as pessoas e muitas pessoas achavam muito legal, gostavam da ideia, mas não conseguiam implementar. E a gente dizia, meu Deus, tem alguma coisa acontecendo que faz com que as pessoas não implementem a dieta. E aí a gente percebeu, assim, não, o que faz as pessoas não implementarem, algumas é falta de força de vontade ou começar a criar esse hábito de ir mudando as coisas. Então a gente começou a estudar como é que ocorria o processo de mudança de hábitos, né? Como é que as pessoas faziam o processo de mudança. E isso aí a gente começou a pensar em como ajudar as pessoas nesse aspecto, ou seja, ter um coaching, mas a gente ia fazendo esse trabalho também em consultório. A gente sempre percebeu que a questão do sono era importante, do repouso, do brincar, do relaxar, da atividade física, e trabalhou sempre com esse conjunto de informações. A dieta era o ponto, digamos, principal, mas a dieta não funcionava se a pessoa não conseguia entender ou pelo menos tomar uma atitude no dia a dia dela para mudar os hábitos, né? E depois, um passo adiante, foi a ideia de botar um blog só de prevenção, separando nossa prática profissional no sentido de usar remédios ou de fazer diagnóstico e fazer um site só enfocado na prevenção. E aí a gente criou o Ouse, que tem mais ou menos um ano. É, muito bacana. O Souto parece que é uma coisa aí que vários entrevistados citaram já, né? Parece que é um caminho comum. Muita gente já passou, inclusive a gente também. E você falou sobre o seu blog, e foi inclusive por lá que a gente conheceu o seu trabalho, leu alguns dos seus textos. E um dos que chamou particularmente nossa atenção foi aquele sobre antinutrientes. Então a gente gostaria que você falasse um pouquinho nessa questão dos antinutrientes, sobre oxalatos, lectinas, enfim. Se existe perigo em consumi-los, por que eles fazem mal, em quais alimentos eles estão presentes e como neutralizar também esses antinutrientes. Só para dar um pouco de contexto, é porque a gente menciona aqui da dieta paleo, de perder o medo da gordura, de entender que o açúcar e óleos vegetais refinados são coisas ruins. Mas esse aqui é um primeiro momento da dieta que é uma mudança de paradigma que muitas pessoas passam. Essa questão dos antinutrientes é uma coisa que talvez elas se deparem um pouco mais para frente, mas que, por outro lado, é muito menos acessível a informação sobre isso. Então por isso que a gente queria que você abordasse um pouquinho aqui no podcast também. Tá certo, tá certo. Acho que vocês viram no blog os artigos sobre antinutrientes que até não está completo de maneira integral de tudo que a gente pode abordar sobre isso. Mas a questão dos antinutrientes surgiu porque as pessoas têm essa... A primeira coisa, o açúcar, por exemplo, é um antinutriente, se a gente for pensar bem. Só que é uma questão muito mais quantitativa. Ou seja, um açúcar, uma pequena... Uma barra de chocolate com um pouquinho de açúcar é um nível de dano de processo inflamatório é muito pequeno. Agora, uma quantidade maior já provoca um processo inflamatório maior. E as pessoas têm muito essa questão em relação aos cereais. Muita dificuldade com o pãozinho, de parar o pãozinho. E aí eu disse... Ah, a gente tem que abordar essa questão dos cereais que têm esse mito de serem muito saudáveis, né? O trigo, o centeio, o cevada, a aveia. O próprio arroz também, mas em menor capacidade de provocar mal. Então, assim, a gente resolveu estudar um pouquinho mais isso aí. E também, assim, por uma questão até profissional. A gente se defronta com alguns pacientes com doenças autoimunes. E para esses pacientes, em particular, esses antinutrientes são muito importantes para a gente trabalhar com eles. Então, a Terry Walls cita eles, exclui eles da dieta num primeiro momento. Quem trabalha com dieta autoimune, geralmente exclui, assim, esses alimentos. Então, assim, antinutriente é um termo, assim, que até é meio exagerado. Eu acho bem exagerado. Porque, na verdade, não tem na natureza, assim, ah, o alimento é bom, o alimento é ruim. Não, é alimento. É o que a gente come, né? O que existe, na verdade, também é uma capacidade desses antinutrientes de provocar algum dano em pequenas quantidades, além do comum em relação aos alimentos, né? De provocar algum tipo de reação. E que depende também muito da sensibilidade individual. Então, assim, o antinutriente principal, eu acho que é o trigo, né? Que é uma coisa bem consensual, assim. Tem barriga de trigo, tem vários livros que falam em relação a isso. Então, o glúten, por exemplo, é um antinutriente bem falado, né? Então, ele é bem conhecido, assim. Mas não é o único. Talvez não seja nem o principal. Por exemplo, o Dave Asprey, e também o que fez o Paradoxo das Plantas, que eu não estou lembrando o nome do autor, eles dizem que as lectinas são bem mais tóxicas do que o glúten. E quase não se fala nelas. Então, basicamente, assim, os antinutrientes são substâncias, são proteínas, são glicoproteínas presentes em plantas, em vegetais, e que têm uma função, que estão presentes na casca ou nas sementes, e que têm uma função de proteção para esses alimentos. Ou seja, na natureza, nada é de graça. Então, qualquer tipo de substância tenta se preservar e tenta sobreviver. Então, os antinutrientes surgem no reino vegetal como uma tentativa de autopreservação. Então, por exemplo, você come um pãozinho integral, as proteínas trituradas, moídas e feitas no pão, por exemplo, vão atuar sobre o estômago, sobre o intestino delgado, e vão provocar, vão atuar na zonulina, naquelas regiões já bem estudadas, provocando o intestino permeável, irritação no estômago, processos inflamatórios, desregulação endócrina, alterações autoimunes também. São proteínas que facilmente se confundem com proteínas do corpo, se ligam a moléculas de açúcares e provocam reações autoimunes, reações de confusão no próprio organismo. Então, provoca, pode provocar tiroidite de Hashimoto, doenças lúpus, doenças reumáticas. Então, os antinutrientes têm essa possibilidade de provocar esse dano. Então, assim, onde é que a gente encontra os antinutrientes? Então, nos cereais, principalmente nessas proteínas presentes no germe do cereal, mais presentes no germe, que é justamente para proteger o DNA desses grãos. Então, no trigo, na aveia, no centeio, na vada, no arroz integral também um pouco. A gente vai encontrar também nas leguminosas, lectinas, uma palavra que vem do latim lectere, que é desligar. Então, lectina é quase um ligante, como o glúten, que é uma cola. Então, na verdade, são substâncias, são proteínas, ambas são proteínas, são grupos de proteínas diferentes, mas são proteínas que têm essa capacidade de fazer ligação entre uma proteína e outra, uma proteína e um carboidrato, por exemplo, e provocar confusão no nosso organismo. Mas elas não existem para nos provocar mal. Na verdade, elas existem para se autoproteger. Então, na natureza, é isso que eu falei, é para proteger de insetos, de fungos, de plantas. E a gente, inadvertidamente, a partir da agricultura, vem comendo esses alimentos em maior quantidade. Comendo em pequenas quantidades, em pequenas fraçõezinhas, em uma dieta variada, talvez não faça tanto mal. E as pessoas que são mais sensíveis, especialmente as que têm tendência, uma suscetibilidade a ter doenças autoimunes, são as mais sensíveis a esses antinutrientes. Então, eu destacaria, assim, essas proteínas relacionadas ao glúten, mas tem a aveína, tem várias proteínas relacionadas ao germe desses cereais. Depois das leguminosas, que são os feijões, ervilhas, amendoim, que também têm essas lectinas, que também são parecidas. também nas solanáceas, então, tomate, berinjela. Mas a gente vai encontrar em uma série de outras plantas também, inclusive alho, alho poró. Então, assim, não dá para também... Se a pessoa não tem doença autoimune, não tem uma história familiar forte de doença autoimune, eu acho que não dá para ficar entrando em paranoia. Então, acho que... Mas quem tem esse terreno, eu acho que tem que conhecer um pouquinho essa questão e, de maneira geral, ter muito cuidado com os cereais. Isso depende muito da suscetibilidade individual. Foi bem abrangente a resposta. Gostei bastante. E acho que um ponto interessante de notar é que você mencionou que isso está muito presente nos alimentos de origem vegetal, né? Porque essa é a defesa das plantinhas para evitarem ser comidas e tal. Os animais tendem a lutar ou correr ou fazer alguma coisa assim. E esse, inclusive, é um dos argumentos de alguns proponentes de uma dieta mais carnívora, né? Justamente que não teria esses antinutrientes, especialmente num contexto de uma dieta de eliminação para pessoas com doenças autoimunes ou permeabilidade intestinal ou algo assim. A gente queria saber um pouquinho aí sobre o seu take sobre isso, se você já viu isso sendo utilizado aí na prática, se você tem alguma experiência com isso ou com alguns relatos nesse sentido, porque a gente sabe que a dieta carnívora, né? Uma dieta realmente de eliminação de vegetais com a proposta de eliminação de antinutrientes, especificamente, está cada vez mais em voga. Isso. Eu acho que é uma proposta em relação a doenças autoimunes, eu pensaria numa carnívora ou numa cetogênica, que eu acho que seriam as mais interessantes, junto com o jejum intermitente. Em relação a esses alimentos, a sabedoria ancestral já criou maneiras de preparar o alimento. Existe uma cultura, nas sabedorias mais ancestrais, de preparar o alimento de uma maneira que atenuasse essas toxinas. Então, por exemplo, se tu pegar um feijão e deixar de molho na água e botar um pouquinho de vinagre, for trocando aquela água por dois, três dias, já se sabe que há uma redução dessas lectinas da casca do feijão. Então, um broto de feijão já inativou essas lectinas tóxicas. Então, digamos, comer broto de feijão ou um feijão que está numa demolha, de molho na água, por dois, três dias, querendo fazer um brotinho, ele já inativou a lectina, porque ele percebeu que ele tem uma condição de germinar, que está pré-germinação e, então, ele pode ser cozido de uma maneira normal e não provocar tanto dano. Então, é uma forma que a gente orienta os pacientes, tem até um artigo no blog sobre isso, explicando as maneiras da gente reduzir esses antinutrientes para pacientes que não estão no início de uma dieta autoimune. Então, a pessoa é louca por feijão, tem alguma coisa autoimune, mas não é uma doença séria, não está se propondo a fazer uma dieta autoimune séria, não quer fazer uma dieta carnívora, nem uma citogênica, então, olha, então, tu é louca por feijão? Então, tá, então pega o feijãozinho, bota de molho na água, bota um pouquinho de vinagre, uma colherinha de vinagre, no outro dia troca a água, bota a água de novo, no terceiro dia bota para cozinhar, e cozinha direito, bota banha, faz um refogadinho, alho e cebola, faz um feijãozinho bem gostoso, e, geralmente, os pacientes referem para a gente que tem menos sintomas, menos gás, menos flatulência, que até são sintomas, digamos, menos importantes, são mais de desconforto, de má digestão, mas a nossa preocupação é muito mais no sentido de, em relação ao processo inflamatório, à desregulação hormonal, à desregulação endócrina, à questão imunológica, a risco de trombos também, que esses tipos de alimentos provocam. Então, existe esse tipo de propriedade, por exemplo, das leguminosas, já que a gente está falando de feijão, uma das que a gente menos recomenda é a soja, a gente vê trabalhos, 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 e a soja é um alimento bem inflamatório para o ser humano. Então, das tradições ancestrais que usam soja, tem os japoneses, por exemplo, mas eles usam uma soja que é orgânica, eles vão fazendo processos de fermentação sucessivos e prolongados, para poder atenuar justamente essas toxinas, então comemos um bifinho de soja, não sei o que de soja, joia de soja, meu Deus, é uma furada muito grande. Então, essas sabedorias ancestrais são importantes para a gente poder usar o alimento com um nível de segurança maior. Na prática da gente, a gente tem essas recomendações, um paciente que é autoimune, que tem uma doença séria, a gente recomenda retirar e fazer uma dieta com mais carnes, mas com vegetais também, mas cuidando esses alimentos. Em geral, algumas pessoas têm percepção de ele. Ah, pimentão, por exemplo, pimentão tem bastante substâncias tóxicas. Então, assim, a gente vai para o pimentão mais vermelho, que tem menos em relação ao verde, mas se a pessoa realmente não tolera, escuta um pouquinho o que o corpo está dizendo e dá uma parada e depois retoma. A gente recomenda pelo menos três semanas, nas quatro semanas de retirada desses alimentos para pacientes que têm doença autoimune. E quando tem indicação de uma cetogênica ou quer fazer uma cetogênica, a gente caminha para colegas para fazer. Eu não oriento, acho ótimo a cetogênica, mas acho que tem que ser um nutricionista, porque tem muita dúvida, muitas questões. A gente trabalha muito mais com a questão, digamos, dando as linhas gerais, não receitando dieta. A gente não receita dieta, a gente só diz, olha, a linha palha é essa, tanto no teu caso eu sugiro uma autoimune, mas acho que de repente vai numa nutricionista. Então tem várias parcerias aí. E Cláudio, você citou o feijão e as leguminosas e com relação a outros alimentos que também apresentam algum tipo de antinutriente, como por exemplo os brócolis ou mesmo o pimentão que você acabou de falar, existe alguma medida para atenuar os antinutrientes desses alimentos, assim como existe com relação às leguminosas? Olha, eu não conheço, mas vou te dizer assim, uma coisa interessante em relação a isso é que essa questão, por isso que o termo, eu acho que ele tem um peso que é meio desproporcional. E até no post do OUZE, eu tentei brincar um pouco com essa história. Por quê? Porque na verdade, algumas coisas que nos fazem pequenos danos, elas podem nos ajudar. Então, por exemplo, se eu comer não uma tonelada de brócolis, mas se eu comer brócolis regularmente, alguma certa variabilidade variando, ou seja, não vou comer brócolis todos os dias, né? A mesma coisa da couve. Começa a comer suco de couve, suco verde com couve todos os dias, tu vai ter problemas com oxalato, ter risco de fazer cálculos, etc. Então, o que a gente recomenda é que as pessoas variem a alimentação. Ou seja, a variabilidade da alimentação reduz esses riscos. E, por exemplo, eu adoro chimarrão, por exemplo. Se eu sou gaúcho, a gente gosta muito de chimarrão. O chimarrão e o chá verde, por exemplo, tem um pouquinho de antinutrientes. Só que esses antinutrientes, ao mesmo tempo que eles provocam algum dano mínimo, eles estimulam nossas defesas. Então, é a questão dos antioxidantes. Ou seja, nem tudo que provoca um dano mínimo vai nos fazer mal. Na verdade, até nos fortalece. Então, é muita questão dose independente e suscetibilidade. Ou seja, a tua vulnerabilidade àquele alimento. É isso. Eu acho assim, em pequenas quantidades, eles são benéficos. Então, o que a gente sugere para contornar essa questão? A gente sugere assim, se a pessoa não tem uma doença autoimune importante, que também não é o nosso foco de atendimento, a maior parte das pessoas que a gente atende são doentes metabólicos, que aí a gente pode até conversar um pouquinho depois. E os autoimunes os autoimunes é um problema bem específico, mas as pessoas sofrem muito com muitos transtornos, com muitas doenças, são doenças graves, são doenças que passam por vários médicos. É uma questão de saúde pública bem importante. Mas assim, se a pessoa não tem uma doença autoimune importante, se ela gosta, se ela varia os alimentos, ela reduz muito o risco de se fazer mal. Então, se a gente comer um brócolis, um, dois, três brócolis num dia, no outro dia, depois tu come um couve-flor e vai variando, a gente não vê assim, muita possibilidade de ter problema. A menos que tu perceba alguma reação. Ou seja, teve alguma alteração, anota, observa, vê o conjunto de alimentos que vem comendo, registra um pouquinho. Esse tipo de observação é bem importante. Perda de energia, distensão abdominal, dores abdominais, cólicas, mudança no padrão, evacuatório. Até a questão da energia é uma coisa bem importante. A pessoa perceber que fica desanimada, fica triste. Então, esse padrão de auto-observação é bem importante em relação aos alimentos. Só que a gente vai ter que ter várias observações para poder perceber qual alimento realmente está dando problema. Mas eu acho que não é um problema, digamos, para se criar alarme. Mas é para saber que existe isso aí. Um outro antinutriente que, na verdade, não é o mesmo mecanismo desses outros. Eu acho que é caseína. Se fala muito na lactose, por exemplo, que não é um antinutriente, na verdade, é só um açúcar e algumas pessoas não têm a lactase para digerir adequadamente. Então, ele provoca sintomas... Se fala muito, ah, tem intolerância à lactose, intolerância à lactose. Tá. Uma coisa que nos chama muito a atenção é que se fala muito na intolerância à lactose, que é só a incapacidade de digerir esses açúcares, ou a lactose mesmo, que provoca distensão abdominal, gases, desconforto digestivo. E não se fala tanto, não se pensa tanto na questão das proteínas do leite. Então, das proteínas do leite, tem um monte de proteínas que podem dar algum problema para pessoas que têm doenças autoimunes, ou pessoas mais suscetíveis. Então, por exemplo, a caseína, por exemplo, que é uma das proteínas mais comuns do leite, é uma proteína que pode dar problema para pessoas que têm doenças autoimunes, tem alguma certa associação com acne também. Então, estudando um pouquinho isso aí um pouco mais a fundo, a gente viu assim que as pessoas... A caseína, por exemplo, presente nas vacas gérsei e vacas de origem hindu, que são essas nossas zebuínas, os zebus que a gente tem aqui no Brasil, ou leite de cabra, ou leite de ovelha, ou leite de camelo, são leites mais ancestrais, eles têm um tipo de caseína que é mais digerível e que provoca menos dano no nosso corpo. A caseína, ela provoca um tipo de dano muito semelhante a outras proteínas, como o glúten, como as lectinas. Então, é um tipo de proteína que se comporta como antitutriente tipo vegetal. Só que, no caso, não é no sentido de defesa do animal, é só no sentido de especificidade, ou seja, para o ser humano, o ideal é o leite materno. Esses leites que eu falei, ovelha, cabra, de vaca zebua, ou de gérsei, por exemplo, são leites que o ser humano já se adaptou há mais tempo. E os leites de vaca holandês ou vacas europeias, tirando a gérsei, são vacas que, digamos, a caseína é mais recente. Então, a gente encontra mais intolerâncias à proteína ao leite de vaca e mais reações também em relação a isso. Só para fechar esse assunto dos antitutrientes. Não, excelente pontuar isso, até porque, muitas vezes, a pessoa acha que o problema dela é com lactose, mas ela toma leite sem lactose ou come queijos fermentados e ainda tem alguns problemas porque ela, muitas vezes, nem sabe, como você mencionou, que ela pode ter problemas com as proteínas do leite. É muito falado a lactose e não é muito falado o problema com as proteínas do leite. Exatamente, acho que pegasse bem a questão. E assim a gente vê na adolescência a questão da acne que pode ter uma associação com isso, não única, mas é uma associação possível e distúrbios hormonais femininos, com desmenorreia, cólicas, problemas autoimunes relacionados a doenças do órgão feminino. Então, endometriose, cólicas menstruais, desregulação dos menstruais. Então, tudo isso pode ser relacionado com a gente, quando o paciente tem intolerância à lactose, eles dizem, olha, tenta parar com o leite geral para a gente ver como é que fica. E tem uma certa associação que a gente não mediu, mas não é bem significativo. Acho que pode ter alguma coisa bem importante em relação a isso e tem relatos e tem estudos falando sobre isso também. Então, é uma coisa importante não ficar só na lactose, é uma coisa a ser pensada também. Perfeito, Cláudio, muito boa e completa a resposta. E agora, mudando um pouquinho de assunto, um outro assunto, na verdade, não muda tanto assim, né? Outra coisa que a gente gostou bastante de ler no seu blog, que a gente até tinha comentado com você, é com relação à inflamação. Porque sempre o que a gente está acostumado a ouvir no dia a dia sobre inflamação é garganta inflamada ou um corte inflamado, mas tem uma diferença para a inflamação sistêmica, inflamação celular, inflamação crônica, que muitas vezes as pessoas não sabem e têm dúvida. Você poderia falar um pouquinho disso para a gente? Posso, posso. Por exemplo, as lequitinas que a gente falou antes, do feijão, por exemplo, pode provocar aumento de PCR, proteína C reativa, que é um marcador inflamatório, e estão associadas com processos inflamatórios crônicos. Eu acho que o mais comum para nós, em termos de população, seria os açúcares. O uso de açúcar em grande quantidade ou o nível de carboidratos em uma dieta por dia é muito acima do que a gente evolucionariamente está preparado. Então, as pessoas têm, digamos, vou dizer assim que o grupo de problemas de saúde mais comuns que a gente atende lá no Ambulatório de Doenças Crônicas do Hospital Conceição é pacientes metabólicos. Então, são 70, 80% dos casos é doença metabólica. O que é doença metabólica? Doença metabólica é uma intolerância a carboidratos que se manifesta com resistência insulínica e depois com aumento de glicemia. E está associado com uma série de patologias como diabetes tipo 2, hipertensão arterial idiopática, depois pode ter também estetose hepática não alcoólica, cálculos renais, cálculos biliares, uma série de mecanismos associados a deslipidemias também com aumento de triglicerídeos que elevam também os fatores, os marcadores inflamatórios que são bem inflamatórios. Então, doença cardiovascular também entra nesse pool de doenças. Então, por falar em inflamação, acho que o fator número um é açúcar. Em criança, que eu também, meu trabalho inicial era como pediatra, e eu trabalho em emergência pediátrica, a gente vê muita criança fazendo infecção, já que tu falou a infecção de garganta, essas coisas assim, que a gente quer infecção mesmo, a gente vê muita criança pós-aniversário fazer uma baixa de imunidade e fazer infecções mesmo. Então, eles fazem infecções por excesso de açúcares, principalmente, e há uma baixa de imunidade bem estabelecida e eles fazem processos infecciosos que, ah, não, é uma virose, uma virose, mas fazem um chebrão, fazem uma alteração breve, e às vezes localizam o processo infeccioso. E em adultos, mais comumente, doenças crônicas mesmo, doença cardiovascular, que tem esse mecanismo inflamatório crônico, a própria gordura não é a causa também de AVCs, de doença cardiovascular, então isso está sendo bem debatido atualmente. deixa eu pensar aqui mais. Acho que um bom ponto, que inclusive entra bastante nessa questão dos iniciantes da low carb, é a questão de óleos muito ricos em ômega 6, óleos que seriam pró-inflamatórios, e a pessoa muitas vezes pensa, poxa, mas é só gordura, é baixo em carboidrato, por que eu não posso consumir óleo de canola, de algodão, de milho, de girassol, e por que banha e óleo de coco são saudáveis se são gorduras saturadas? Acho que essa questão dos ácidos graxos ômega 3 e ômega 6, o equilíbrio entre eles também entra um pouco na questão da inflamação, não é isso? Com certeza, com certeza, e é uma questão muito pouco abordada, então acho bem importante em relação a isso. Na verdade, eu brinco com os pacientes assim, olha, gordura, vou te dar as gorduras que são ancestralmente usadas e que são benéficas, a banha, a manteiga, óleo de coco, azeite de oliva, ah, mas não, e a canola, e o óleo de girassol, e o óleo de arroz, e o óleo de soja, e aí a brincadeira que a gente fala é assim, olha, são óleos a frio muito bonitinhos, parece uma coisa toda bonitinha, saudávelzinho, lindinha, mas aqueceu, meu Deus, aí pensei em um palavrão agora em relação a isso, mas aqueceu, é, deu, né? Porque eles criam peróxido, eles criam um monte de substâncias, que são extremamente cancerígenas, inflamatórias. Existe também, o ômega 6 e o ômega 3, eles são importantes, ambos, né? E, ancestralmente, era uma proporção de ômega 3 para ômega 6, de 1 para 1, 1 para 2, se discute, 1 para 4, mas atualmente a alimentação com esses óleos vegetais poliinsaturados vai para 1 para 10, 1 para 20, geralmente 1 para 20 ao redor disso aí. Então, são óleos, assim, que eu digo, são assim, aquele político sem vergonha, assim, que chega para ti todo bonitinho, queridinho, vai te ajudar, não sei o que, mas tu aqueceu eles, tu botou eles lá para cima, a coisa piorou muito. Então, são bem complicados mesmo. Então, é uma questão bem importante em relação às gorduras, é essa lembrança de vocês em relação aos óleos poliinsaturados. A outra coisa que a gente pega muito no dia a dia é a questão das frutas, as pessoas têm uma ideia que a fruta é saudável, a fruta é saudável e dele suco, 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 suco. E o suco, a gente vê muita associação com resistência insulínica, a gente pede insulina de jejum frequentemente para pacientes que a gente vê que está com aumento de gordura abdominal, gordura visceral, com esteatose hepática não alcoólica e a gente vê muita resistência insulínica e muito uso de frutas, digamos, ou comida, essa fruta mesmo de maneira natural que eu não vejo tanto problema, mas as pessoas às vezes comem assim a cada duas horas uma fruta bem doce, vão comendo, vai comendo laranja, vai comendo melancia, vai comendo banana, vai comendo... Então, isso aí prejudica bastante o metabolismo da insulina e vai criando resistência insulínica ou sucos, o suco é natural, então vão tomando suco, suco de laranja, suco de maçã, suco de uva, aqui no sul se usa muito suco de uva, se dá muito para crianças também, então eu digo assim, olha, nada conta um dia tu vai lá tomar um suquinho e deu, mas assim, não como água, as pessoas usam como água, então aí os sucos e a frutose estão muito relacionadas com a estiatose hepática e com a resistência insulínica, então a fruta tem que ter muito cuidado porque as frutas ancestrais elas eram mais azedinhas, elas têm um paladar que a gente briga que aqui no sul é a pitanga, é a ameixa do campo, assim que tu pega uma ameixinha do campo, ela é bem azedinha, assim, a pitanga também é uma fruta bem azeda, agora as frutas que a gente usa normalmente elas estão selecionadas para serem doces, porque a gente gosta do doce e o doce normalmente na natureza não está associado a substâncias tóxicas, antinutrientes, toxinas, venenos que existem nos vegetais, geralmente são plantas mais amargas, então o vegetal mais adocicado era um vegetal mais seguro e até para o paladar também a gente tem essa essa ligação com o doce, então existe essa questão também importante, mas acho que é isso, me lembrei da leptina agora, fiz uma associação, me lembrei que há, por exemplo, pacientes que têm compulsão por farinhas, por farináceos, por pães ou por doces, às vezes são as leptinas do feijão ou de alguma farinha que esteja comendo que desregula a leptina e a pessoa está sempre com fome, fica um processo de muita compulsão, de voracidade muito grande, mas acabei pulando um pouco aqui, fazendo uma mistura de assuntos, o que mais aí pessoal? A gente podia, você podia dar uma pincelada no que é a inflamação, essa inflamação a nível celular, o que causa isso ou assim, como que a gente pode resumir isso numa linguagem mais simplificada? Olha, um termo que se usa muito nos livros de pessoa que trabalha com palio é como se fosse um fogo interno, um processo que, na verdade, é uma ativação do sistema de defesa normal do corpo, mas num processo que leva a algum grau de destruição, a algum grau de dano para o organismo, então ele é um processo que em geral é crônico, é um processo que inicia de uma maneira benigna e que depois pode gerar uma cascata, um ciclo de processo que leva ao dano. Uma outra coisa importante em relação a isso é que às vezes não é uma causa só, então nós temos, por exemplo, pacientes que são muito estressados, que são muito contidos, às vezes as pessoas que a gente atende que não se abrem muito, que como é que está a tua vida, como é que está com a família, o trabalho, não, está tudo bem, está tudo bem, tudo bem, aí tu vê a pessoa não se abre, não se abre, não se abre, e às vezes aquele fator de estresse muito grande, quando a pessoa passa, depois de um certo tempo ela consegue se abrir e dizer como é que ela está se sentindo, que ela estava carregando uma carga enorme, então esse fator de estresse, que é o fator do cortisol, é um fator bem importante também para a resistência insulínica e para processos inflamatórios crônicos, porque o cortisol é uma substância naturalmente anti-inflamatória, mas que também cronicamente ela provoca, vai se somando aos danos já dos alimentos e de outras infecções que subagudam também, às vezes a pessoa tem um processo de inflamação crônica que não sabe, tem uma sinusite cavitária ou tem um processo de canal, um processo dentário crônico, então esses processos crônicos favorecem um processo inflamatório geral, então é a importância de fazer um bom diagnóstico clínico para poder fazer a reversão desses processos também, né? É, eu acho que ficou bem abrangente porque primeiro a gente falou dos alimentos, né? E agora até de alguns hábitos, né? Do cortisol cronicamente elevado que pode ser também ter a ver com o estresse, com a privação do sono, enfim, e tudo isso causa essa questão da inflamação. Isso. E achei bacana você mencionar do cortisol porque ele é justamente um hormônio que em picos agudos, né? Pode ser benéfico para a gente após o exercício, por exemplo, a gente tem uma elevação do cortisol, mas cronicamente elevado não, não é assim que a gente evoluiu sendo, né? A gente tinha estresse intenso, mas agudo seguido por períodos sem esse estresse. E hoje em dia com preocupação, com estresse, com estilo de vida moderno, a gente tem essa elevação de cortisol e hormônios outros, tipo glicocorticoides, enfim, permanente, que acaba atrapalhando bastante nosso funcionamento. Não, a gente não evoluiu com esse ambiente. Exatamente, exatamente. A gente evoluiu para um estresse agudo, breve e passageiro, assim, não é uma coisa permanente. Então, esse processo crônico de não relaxar, de sono breve ou de má qualidade, então isso aí geralmente vai gerando esse processo que é somatório. São várias questões, né? Cortisol com insulina, resistência insulínica com alimentos inflamatórios como açúcares ou com uma lectina junto ou com álcool em excesso também. Então, é um controle de coisas, mas eu acho que está por aí. Legal. Então, a gente já mencionou aqui alguns alimentos que com certeza são danosos para as pessoas, né? Especialmente os açúcares, os óleos vegetais pró-inflamatórios e, é claro, privação de sono como a gente mencionou, mas que outros hábitos saudáveis podem ser interessantes para as pessoas incorporarem e até mesmo, né? Num âmbito um pouco mais pessoal, se você não se importar em compartilhar, quais hábitos saudáveis você leva no dia a dia e que acha que são, assim, um bom custo-benefício de implementação? Você tinha mencionado a yoga antes, que mais que você implementa no seu dia a dia? Olha, meditação, acho uma coisa bem importante ou até criar práticas de mindfulness, fazer práticas que você consiga relaxar, ficar presente no momento também, acho que isso é bem importante, a gente já faz isso há muito tempo, assim, volta e meia, repete e é quase diário, assim, é um processo que eu digo para nós porque eu e a minha mulher a gente vai meio na mesma onda, assim, então, isso é uma coisa bem importante, ter essa capacidade de se ter, por exemplo, eu, por exemplo, tenho uma tendência a ficar muito contraído, muito tenso, então, assim, ah, estou contraído, então, tento relaxar, levanto, então, assim, a cada meia hora ou 40 minutos de atendimento, sentado, trabalhando no computador, eu levanto, alongo, respiro, olho para a rua, tento dar uma relaxada bem, assim, legal, assim, ou pensar em coisas boas também, acho que é uma coisa bem importante, essa questão mental, eu fico muito estressado com sono, assim, eu gosto de dormir bastante, gosto de dormir 8 horas, 7, 8 horas, bem dormido, então, assim, quando eu não consigo, eu fico, eu me organizo também, a gente se organiza para tentar dormir mais cedo no outro dia, tenta criar uma rotina que favoreça esses hábitos mais saudáveis, pessoalmente, eu gosto muito de ser nos rápidos e curtos, o HIIT, por exemplo, eu acho maravilhoso, assim, às vezes um HIIT de 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, então, é o que o tempo dá, a gente pratica Karatê também, 3 vezes por semana, mais ou menos, 3, 4 vezes por semana e o Karatê tem uma prática de Mindfulness, tem uma meditaçãozinha no início, depois tem uma meditaçãozinha no fim, tem uma prática de alongamentos, de tênis de autenticidade também, que simulam o HIIT também, então, é bem interessante. Uma vida mais essencialista também, se organizar para não ter a vida bem simples, mais simples, menos complicações, menos compras, menos consumo, então, isso aí também é uma batida que a gente tem também e que eu acho que ajuda muito as coisas serem mais fáceis, né? Então, cozinhar em casa também é uma coisa que nos ajuda bastante também, que é uma coisa de tu escolher o alimento adequado e fazer em casa e ser uma reunião familiar, então, uma coisa bem, acho que é bem importante. e outra coisa que eu acho que é importante, assim, o que a gente coloca num blog ou o que a gente passa para os pacientes é o que a gente vive, não tem, assim, uma diferença, em relação a isso, é uma coisa bem, bem vivenciada, assim, e até num primeiro momento essas experiências que se fez, assim, de experimentar novos alimentos, de experimentar novas práticas também, e jejuar também é uma coisa que a gente faz, normalmente domingo eu faço um jejum de 24 horas, a minha mulher faz jejuns intermitentes mais frequentes, duas, três vezes por semana, eu faço uma vez ou duas por semana, uma vez é certo que eu faço, mas eventualmente duas vezes por semana os jejuns de 24, 18 horas, que eu acho uma coisa bem interessante ou até não uma coisa, às vezes, nem sempre marcado, tu pode simplesmente perceber, olha, eu jantei muito hoje, no outro dia eu pulo almoço, pulo café da manhã, pulo almoço, vou para jantar de novo, então essa auto-percepção, essa auto-observação eu acho uma coisa bem importante, assim, não ficar numa regra também, e eventualmente tu vai numa festa e sai um pouquinho do ritmo e volta de novo depois do dia seguinte, não ficar uma coisa muito amarrada, então acho que isso é uma coisa que eu acho que é bom, eu acho que não existe dia de lixo, essa coisa de dia de lixo eu acho uma besteira, isso aí, acho que ninguém é besta para fazer dia de lixo, porque ninguém é lixeira, mas eu acho que a questão de, por exemplo, tu te permitir um dia ah, vou tomar um champanhezinho, beber um pouquinho mais, ou vou sair com os amigos, vou fazer isso, aquilo, e depois tu retoma de novo e no outro dia as coisas voltam ao normal, até viajando também, eventualmente, tá viajando, come um pouco mais de doce do que o normal, mas caminha mais também, geralmente a saúde fica perfeita também, não é uma coisa, não existe um fator só, mas eu acho que essa flexibilidade eu acho importante também. Nossa, com certeza, Cláudio, perfeito, a gente se identificou bastante com bastante coisa que você falou, outras coisas que eu acho que a gente vai começar a pensar em fazer, como a própria questão da meditação, que a gente já tentou implementar esse hábito uma época, mas acabou não dando muito certo, mas isso de abrir as sessões eventualmente, mas com consciência do que está fazendo, é uma coisa bem bacana que eu acho que a gente se identificou bastante, das viagens também, a gente costuma quando viaja também não ficar tão noiado com a dieta, mas também não deixar totalmente de lado e depois ficar mal durante a própria viagem. A viagem, às vezes a última viagem que a gente fez, a gente passou 20 dias fora e a gente comeu assim, estava em Portugal, comeu mais doces, aqueles doces maravilhosos portugueses, eu adoro doces com ovos, e obviamente a gente não se pesou, a gente passou a viagem curtindo, tomando vinho e comendo também carnes e peixes e frutos do mar, voltamos, nos pesamos, não, a gente tinha perdido um quilo. Claro, a gente caminhava em média assim 12 quilômetros por dia, então é assim, comia mais, comia mais doce, mas jaqueava um pouquinho mais, mas também caminhava muito, teve um dia que foi 18 quilômetros num dia, a gente foi à Torre de Belém, depois foi não sei até onde, lá caminhando, 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 então assim, isso aí é, é isso aí, a vida é isso aí, não tem que ter uma coisa assim, muita regra assim, mas eu acho que o único ponto que a gente fica assim até, que é a questão dos antinocentes, por exemplo, entrou nessa questão, porque tem pessoas que têm doença autoimune e que é um processo muito mais chato, mais complicado, que as pessoas precisam ter uma certa, uma certa, um certo controle, tem que ter essa auto-observação de uma maneira bem importante, um autocuidado maior, mas no nosso caso, que a gente infelizmente não tem esse tipo de doença, então a gente dá para ter uma vida mais relaxada, mais tranquila e é isso aí, mas o que a gente passa para as pessoas é o que a gente vive também, e a outra coisa importante é essa questão da mentalidade, as pessoas chegam no consultório da gente e dizem ah, doutor, mas isso é difícil, mas isso não, mas como é que eu vou ficar sem meio pãozinho, não sei o que, então assim, quando entra essa mentalidade, tu diz, ah, então tá aí, a tua saúde, qual é o preço que ela vale, qual é o valor da saúde, ser saudável, então essa consciência de querer ou de perceber que existe uma luz no fim do túnel é bem importante, saber que uma coisa que nos chama muito a atenção é que o impacto do modo de vida nos desfechos de saúde de longo prazo, se fala em 70%, se fala em 95%, é uma estimativa muito variável, eu acho que não existe uma, é só o soto pra catar isso aí, pra ver qual é, digamos, pesquisar e ver qual é a proporção disso aí, se é que existe, né, mas assim, mas se diz que os desfechos de saúde crônicos, 70% a 95% são por modo de vida, então o modo de vida tem um impacto bem grande, então não dá pra tu achar, ah, meu pai era diabético, então você é diabético e tá tudo bem, não, pera um pouquinho, muda o teu modo de vida e tu vai ver que isso aí pode mudar, o exemplo é da gente também, né, então acho que na nossa família assim, a gente passou esses conceitos pra muitos familiares e pra amigos e pra pacientes, muitos pacientes, então assim, a mudança é uma coisa impressionante, assim, hoje eu atendi uma paciente que é uma diabética tipo 2 desde os 28 anos e ela tá no processo de tirar o medicamento, ela tá indo num processo de hemoglobina glicada tá em 6, tá quase normalizando, tá, tá um processo bonito, assim, e ela tá muito bem, assim, saiu de processo depressivo, de ansiedade e tá num processo muito interessante, então assim, a gente vê que essas mudanças têm um impacto muito grande na vida das pessoas e isso dá uma energia pra gente seguir trabalhando, seguir estudando e tentando. Certamente, e acho que isso que você mencionou agora, essa questão de que a gente não tá preso ao nosso destino, né, porque meu pai era diabético que eu vou ser, tem dois pontos, acho que o primeiro é que, claro, pode ter um fator genético, mas os nossos hábitos também podem ser responsáveis pela ativação e desativação desses genes, né, nessa fascinante área da epigenética que tem cada vez mais coisa surgindo a respeito, e segundo, muitas vezes seu pai era diabético e você foi diabético também, talvez não seja a genética, mas talvez sejam os hábitos alimentares que você aprendeu com ele, de ter sido criado naquela família, naquele ambiente, com certos hábitos de estilo de vida que talvez você acabou aprendendo e perpetuando e isso acabou sendo uma profecia que acabou impactando gerações seguintes. Autosrealizando. Exatamente. É, é bem isso mesmo. E essa questão, por exemplo, questão genética sempre ela vai existir, porque o gene, na verdade, ele vai codificar proteínas o tempo inteiro, ou seja, sempre vai passar por aquilo. Agora, a questão é que o gene é ligado ou desligado e vai fazer uma proteína X ou Y, dependendo do contexto celular, o que ele está recebendo de carboidrato, de gordura, de proteínas, as informações que ele está recebendo dentro da célula e a gente tem que lembrar que o que a gente come, o que a gente faz, o que a gente vive, vai entrar nas células, então vai entrar no enterócito, vai passar pelo fígado, vai entrar em cada célula, então isso aí tem um impacto enorme nessa questão de ligar genes e desligar genes, que é uma questão bem debatida na epigenética. Então passa por aí mesmo, então a genética sempre vai estar presente porque ela é, digamos, é o livro que tu escolhe para codificar alguma coisa, como é que é a receita de tal bolo, então a receita é assim, tá, então usa tal ingrediente, só que é o seguinte, a célula vai querer fazer aquele ingrediente, fazer aquele produto, aquele bolo, entre aspas, e não vai ter o ingrediente, então o que ela vai fazer? Vai usar um outro ingrediente, aí a receita vai ser diferente, quando a receita sai diferente pode sair doença, então essa é a questão, e a questão do conhecimento evolucionário, essa questão de trazer a evolução para o centro da saúde e para o centro da medicina especialmente, que é o nosso caso, é bem importante, porque ela dá princípios norteadores, assim, então sempre tu lê os trabalhos do Lourenco Orden, as pessoas, o Rob Wolf mesmo, hoje eu estava dando uma olhadinha, as pessoas trabalhavam 15 horas por dia, caçavam, depois ficavam socializando, curtindo a vida, era uma vida diferente, claro, a gente não vai voltar, nem tem essa nostalgia, mas eu acho que saber como é que a gente em termos de evolução viveu, isso aí tem impacto para a gente se adequar e estar impresso nos nossos genes e na nossa constituição física também. Perfeito, Cláudio, nossa, esse episódio ficou muito bom, acho que teve valor agora entregue até o último segundo, e infelizmente a gente está chegando na parte final dele, a gente gostaria que você deixasse, se você tiver, uma mensagem final para quem está ouvindo a gente, pode ser qualquer coisa que você quiser falar agora no finalzinho, e depois deixasse os seus contatos, mídias sociais, enfim, onde os leitores e os ouvintes podem te encontrar. Então, tá. Olha, eu acho que a mensagem final é essa, de saber que genes e a genética não é destino, que a gente pode ter escolhas, a escolha do que comer, do que fazer, de como viver, de como se comportar, que está bem dentro do nosso alcance atualmente, a gente não está numa situação de crise social, de problema, de falta de nutrição, a gente que encontra muito mais é hiperalimentação, abundância, e erros alimentares, então, na verdade, essa passa pela consciência, passa pela informação adequada, sair da informação da mídia, que é uma informação bem confusa, e buscar pontos, informações de confiança, como o site de vocês é muito legal, o site do Soto, eu gosto do Zé Neto, tem um monte de gente boa por aí, então, assim, acho que até acompanhar pessoas qualificadas. O nosso blog é o ouse.blog.br, é um blog só de prevenção e de educação para prevenção, e, então, assim, está à disposição das pessoas, pesquisem, leiam, e se tiverem dúvidas, perguntem, porque acho que é bem importante, e é a mídia principal, assim, a gente está no Face também, mas eu acho que tem o Ouse, no Face também, se pesquisar pelo Ouse, a ideia de ousar é de sair da caixinha, sair do enquadramento convencional, a ideia do, as pessoas, ah, mas que nome estranho, parece o nome de lingerie, não sei o que, não, Ouse é uma ideia de sair da caixinha comum, da ovelhinha que vai com as outras, de fazer uma coisa diferente, então, a gente quis criar um guarda-chuva mais amplo, e não ficar tanto na questão do nome palio, o nome palio, para mim, é um nome que remete àquele período histórico, mas não conta a história humana, a riqueza da evolução, então, a gente achou, a ideia de Ouse, de ousar, de criar coisa, de sair do enquadramento convencional, acho que é interessante, tá, e muito obrigado, é bacana mesmo, o nome, a gente reparou que você também usa a dieta original, eu acho que ajuda também a fugir um pouco do estigma, né, que já está associado muitas vezes com a palio, aquele espantalho de que vai todo mundo voltar para a caverna, uma coisa meio fora da realidade. É, exatamente, essa ideia me incomodava, me incomoda um pouco, porque, na verdade, a gente jamais vai ser palio, porque a gente está num momento, uma outra cultura, tudo está influenciado pela cultura, então, a gente não tem a pretensão de voltar para o momento anterior, mas a gente pelo menos dá para conhecer um pouco daquilo e tentar adaptar um pouco do que a gente conhece pelas pesquisas de antropologia, de pesquisas médicas, depois dá para fazer saídos clínicos e testar se uma low-carb palio funciona ou não, uma cetogênica, o benefício que dá, por exemplo, para doenças autoimunes, então, isso é tudo, dá para fazer pesquisas prospectivas também, mas, assim, olhar para trás também é bom, juntar as duas coisas é melhor ainda. certamente, e acho que eu, desculpa, acho que eu interrompi a sua finalização, você estava finalizando a sua mensagem final para as pessoas. Não, mas eu acho que é isso mesmo, eu acabei parando mesmo, porque eu acho que é isso aí, acho que é a ideia de não ser destino, a genética não ser destino, e saber que tem modos de vida que favorecem a saúde, melhoram os nossos desfechos de saúde, mudam, podem mudar os nossos desfechos de saúde favoravelmente, a gente viver mais e com mais qualidade de vida, então, esse é o objetivo, então, acho que é só buscar informação de qualidade, ela está disponível hoje de maneira acessível, gratuita, frequentemente, então, tem por aí o Rodrigo Popoles, o Caio Fleury, todos os outros que a gente já falou antes, então, tem muita gente aí, então, é só acompanhar o pessoal aí, tá? Obrigado pelo convite, estamos à disposição também. A gente que agradece, Cláudio, pelo seu tempo, sua presença aqui no nosso podcast, e também por essa ótima entrevista que a gente gravou, muito obrigado mesmo. E também queria agradecer quem escutou, ou leu, esse post até aqui, muito obrigado por ter reservado esse tempo para escutar essa entrevista. Foi uma verdadeira aula, a gente só tem a agradecer ao Cláudio por ter ministrado aí, compartilhado um pouco dos seus conhecimentos, e a quem escutou a gente também por estar aqui com a gente toda segunda-feira, que é quando a gente solta episódios novos de podcast. Então, tá bom, pessoal, um abraço para todos, um abraço para todos os tanquinhos e tanquinhas do Brasil e do mundo, tá? E valeu o convite, estamos à disposição de vocês, tá? Obrigadão, Cláudio, um abraço. Um abração. Um abraço, obrigado. E se você gostou desse episódio de podcast, então, deixe a sua avaliação cinco estrelas lá no Aitanes, é muito importante para a gente e nos ajuda a entregar esse conteúdo para cada vez mais gente. Então, a gente se vê na segunda-feira que vem, deixa a sua avaliação se ainda não fez isso. Um forte abraço do senhor Tanquinho. Fala, Tanquinho e Tanquinha, esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos. Então, é muito legal porque eles têm ótimos preços, todos os produtos são baixos em carboidratos e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes. Inclusive, eles quiseram dar um presente muito bacana para você. É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como elitritol e xilitol, lanchinhos práticos, macarrão conjac, cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar para incrementar a sua dieta low carb, você vai encontrar lá. Então, é fantástico e eu tenho a dica quente para você agora. Quando você estiver indo pagar, você coloca o cupom SRTANQUINHO no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então, são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.